Estou aqui agora com o Fernando da Capaz Nautica, estivemos juntos, bom, estivemos juntos em vários boat shows e a Capaz participou de praticamente todos os boat shows, pode até ser que tenha participado de todos, mas com certeza de muitos. A Capaz Nautica tem um vídeo muito bacana com a cobertura do Rio Boat Show, onde a gente mostrou, para quem não conhece, alguns dos produtos, mas principalmente as novidades. Fernando, seja muito bem-vindo, coquetel de lançamento do São Paulo Boat Show, todo mundo pegando a sua área, negociando o seu espaço, como vai ser a participação da Capaz Nautica no São Paulo Boat Show 2022, que para quem ainda não sabe, esse ano ocorrerá de 23 a 28 de setembro no São Paulo Expo. Seja muito bem-vindo, um grande abraço e fala para o pessoal lá, microfone é seu. Não, vai ser um prazer participar novamente, já é tradição, São Paulo Boat Show para nós, é um momento de a gente apresentar os lançamentos, as ideias novas e a Capaz está sempre inovando, sempre, apesar de ter essa tradição toda de participar dos boat shows, todo ano, toda boat show a gente está lançando produto novo, quando não é o produto, é algum sistema de modelagem diferente, alguma ideia nova para as embarcações, é o nosso negócio, né? Então, não poderia deixar de participar. A linha de produtos, você está levando toda a linha, toda aquela que a gente viu no Rio, tem alguma novidade, alguma novidade que você pode contar, ou que você tem que esperar chegar lá, o que o pessoal pode encontrar, quem for visitar o São Paulo Boat Show e passar lá no estande da Capaz Nautica? É, nós vamos levar toda a linha, né? Vai estar tudo em exposição, sempre com condições diferenciadas para salão, né? Para quem vai para o salão, quer fazer negócio no salão, é o momento, é a oportunidade e como falei, sempre tem lançamento, sempre tem novidade, é óbvio, não posso contar aqui agora a gente tem alguns meses de trabalho aí até chegar lá, mas com certeza vai ter novidade a gente vai estar apresentando no salão em setembro. Então, para vocês que ainda tem alguma dúvida, quer entender o que é a Capaz Nautica tem muito que você pode achar na internet, mas tem um vídeo muito legal, como eu comentei que mostra os produtos, em geral, inclusive alguns lançamentos no Rio Boat Show e agora, Fernando, faça o convite, olhando ali para aquela lente da verdade ali por que visitar o São Paulo Boat Show? Por que ir ao São Paulo Boat Show? E por que visitar a Capaz Nautica no São Paulo Boat Show? É, visitar a Capaz Nautica você já consegue desde já, né? Capazenautica.com.br Agora, ir na São Paulo Boat Show, nos visitar no stand é a chance de a gente estar conhecendo o cliente pessoalmente falando sobre barcos, vendo pessoalmente como funciona tudo isso, os projetos, a definição dos produtos então, é uma grande oportunidade que a gente, os nossos clientes, né? Encontram, né? De fazer negócios bons e num único lugar, num ambiente propício para isso, né? Então, maravilha! Não se esqueça, a Capaz Nautica, assim como todas as atrações do São Paulo Boat Show estarão no São Paulo Expo de 23 a 28 de setembro. A gente se vê lá, um grande abraço, obrigado, parabéns por mais uma participação e a gente se vê no São Paulo Boat Show.